Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência, naquela série de reflexões cujo tema central eu trouxe como simples assim. Temas que a gente às vezes já ouviu falar mil vezes, isso aqui eu já conheço, é simples assim. Mas na hora de ver que é simples assim, nem é. Nossa, isso é tão simples e eu ainda não estou aqui patinando nesse negócio. E aí a gente traz essas reflexões para a gente ir aprofundando. Como eu falei no outro encontro, a gente vai acessando novas camadas e aí vai entrando em contato com coisas um pouco mais profundas, mais elaboradas e trazendo à tona coisas para serem liberadas e trazendo à tona coisas maravilhosas também, que nós somos, a gente esqueceu, né? E hoje eu vou trazer o tema Eu planto, eu colho. Ah, mas você é velho, batido, eu sei, a gente colhe o que planta, né? É, simples assim. Se eu planto abacaxi, eu não vou colher quiabo, né? Vou colher abacaxi. Ok. Mas enquanto a gente esquece disso, né? A gente, no dia a dia, pode não ser tão óbvio, né? Coisas... Ah, se eu bato, eu apanho, né? Vai vir alguma oportunidade. Se eu roubo, eu vou, né? Ser roubado. Não é tão óbvio assim, mas a coisa é sutil, né? E é exatamente por isso que às vezes a gente acha que está acertando, que está lá, né? E ainda tem coisinhas que a gente se pega, pô, mas caramba, ainda não... Deslizei aqui e não... E você sabe, poxa, não era pra... Eu já sabia disso, né? Bem desse mole, né? E volta lá, revisita, com amorosidade. Eu normalmente agora acho graça das coisas, né? Tipo, nossa, jura que você dançou nessa? Enfim, nem sempre acho graça. Nossa, às vezes... Caraca, caramba, nossa, precisava disso? Já não sabia, né? Mas é sempre uma oportunidade. É sempre uma oportunidade. Trazer luz. Olhar ali pra aquelas coisas que estão esquecidas, guardadas, escondidas. Não compreendem, a gente não compreendeu bem. Ah, sabe aquelas coisas que a gente passa a vida toda e fala assim? Agora que eu entendi, já ouvi mil vezes. De formas diferentes, pessoas diferentes. Até daquela mesma pessoa que eu adoro, que falou mil... Só agora que caiu minha ficha? Então, às vezes, a gente precisa ouvir muitas vezes, né? Muitas coisas, muitas vezes, de formas diferentes. E a gente... E é difícil ser uma palavra de uma hora, de duas horas, de coisas que a gente lê. Uma palavra, uma frase... Vira... Vira ali a chavinha, né? E... Essa coisa de... A gente plantar, né? A gente planta com os nossos pensamentos. Não é exatamente só com as nossas ações. A gente tá pensando, a gente tá criando. Né? Então, eu tô criando com o meu pensamento. Eu tô plantando ali. Eu tô pensando... Algo... Que... Não é legal. Tô pensando algo sobre alguém que... Pô... Pra que que eu tô pensando isso? É um julgamento. É um pensamento raivoso. É um pensamento que denigre a pessoa, né? Ou que já... Que já me coloca numa condição de que eu acredito que eu vou... Tá de cara com uma coisa que eu já não acho que é legal. Então, assim... O nosso pensamento... Ele já é uma semente. Que a gente tá plantando ali naquele momento. E a gente não percebe, muitas vezes. A gente... Porque é muito no automático. Né? A gente ainda tá muito acostumado a viver no automático. Por isso que é importante a gente estar muito atento. Tá muito presente. Tá atento aos nossos pensamentos. Vigiando. Todo o tempo. Porque cada pensamento é uma sementinha. Que a gente tá plantando ali. E o sol é fértil. Né? Vai plantar. Vai brotar. Os meus pensamentos... Eles me trazem paz. Esse pensamento me traz paz. Ele me faz bem. Esse pensamento me traz alegria, conforto, relaxa. Esse pensamento me traz confusão. Esse pensamento tem a ver com o que tá acontecendo agora. Ou ele é fruto de algo que já aconteceu. Faz parte de um passado. Que não necessariamente é mais realidade. Mas eu ainda fico remoendo, trazendo à tona algo que já não é mais. Então não está mais acontecendo. Mas eu fico trazendo pra cá. Esse pensamento... Esse pensamento tem esse poder de criar. Ele vai tá ali. E a gente ainda planta. A gente bota ali essa semente. E a gente vai adubando. Né? Com aqueles sentimentos. A gente vai botando ali aguinha. Regando, né? Colocando mais sentimento. Mais situações. Mais outros pensamentos. E vai ali. E muitas vezes... Lá ali um pouco da frente. Tá lá aquele... Aquela plantinha. Nossa. Nossa, fulano fez isso. Pô, aconteceu. Aprontuou essa situação. Então... Eu plantei. Eu plantei esse pensamento. Hoje. Agora. Aqui. Né? Eu tô vendo uma coisa. Às vezes na televisão. Às vezes tô ouvindo alguém falar alguma coisa. E eu tô ali. Plantando. Eu tô agindo com alguém. Falando coisas. Ou até... De boca calada. Mas com pensamentos. Emanando sentimentos. Complicados. Em relação àquela pessoa. Eu tô plantando isso. Eu tô plantando algo. Que daqui a pouco. Vai se mostrar. Fruto disso que eu tô pensando. Fruto disso que eu tô sentindo. Então. Hoje não é mais essa coisa clássica. Óbvia. Pá, pum. Bateu, levou. Não é? É... É... É prestar atenção no sutil. Né? O nosso presente. Momento. O que eu tô pensando? O que eu tô sentindo? Eu tô criando. Eu tô ali. Eu tô colocando a sementinha. E regando. Botando comidinha nela. E a criação. É aquilo que eu plantei. Então, é uma reflexão que eu trago. Que é muito importante. A gente fica muito distraído. Passa boa parte do tempo distraído. Mas chegou a hora de estar atento. Estar presente. Muitos já se falam das práticas de meditação. Da presença. De você estar presente no que você tá fazendo. Seja qualquer ação no seu dia. O que que você tá pensando quando você tá lavando a louça? Né? O que que você tá pensando quando você... Às vezes você tá num restaurante comendo com as outras pessoas. Com amigos, com família. O que você tá pensando? O que você tá fazendo ali? Você tá atento àquilo que tá acontecendo. Você tá vivendo aquele momento? Ou você tá pensando em outra coisa? Você tem uma televisão ligada ali. Você tá falando. Você tá comendo. Tem uma pessoa na tua frente. Ou você tá falando. Você tá pensando no negócio que apareceu na televisão. Na notícia que não sei o que. Né? O que que você tá plantando? Você tá plantando sentimentos? A partir dos seus pensamentos? Você tá plantando... A não atenção do outro. Porque você tá ali, mas você não tá presente. Né? Então você também tá fazendo isso com o outro. Você não tá atento. Você não tá dando atenção. Você tá ali. Então... O que que você tá plantando? O que que a gente tá plantando a cada momento? Se a gente lembrar e trouxer essa reflexão pro nosso dia a dia... Nossa, você imagina como vai ser esse jardim? Se a gente escolher com mais carinho e cuidar dessas sementes... Cada sementes... Eu tenho... Essa aqui... Essa aqui... Tem amor... Essa aqui tem carinho... Essa aqui é totalmente pacífica... Essa aqui tem paz... Gente, até me arrepiei... Imagina isso... Como será esse jardim? Daqui a pouco... Ali na frente... Essa é a nossa vida... É simples assim... Não, Sandra... Não é simples assim... É... É simples assim... É simples assim... Mas a gente não tá acostumado... Então a gente acha difícil... Entende? A gente acha difícil... A gente tá acostumado... Dá trabalho... Dá trabalho... Pô, tudo dá trabalho... Dá trabalho e fica atento, né? É, porque a gente não tá acostumado... Mas veja... É... As crianças estão atentas... Né? O que elas estão fazendo... Você vê? Elas estão ali... Se elas estão desenhando... É... Que desenho... Você chama... Ela ouve... Né? Ela tá vendo televisão... Tá assistindo filme... Ela tá... Ela decora a fala... Sim... Porque é muita atenção... Né? Quando... Nós estamos em atenção plena... A gente fica magnífico... A gente tá ali... A todo vapor da... Tudo nosso... Aquela célula... Tudo tá ali, ó... Em função daquele momento... E é aí que a gente lança as sementes... Mas que semente é essa? Então vamos... Vamos treinar... Ficar atentos... Atentos ao nosso sentido... Ah, mas quer dizer que eu não vou mais pensar besteira... Não vou mais ter raiva... Vai... Vai... Não vou ficar triste... Vai... Vai... Mas... Quando nós estivermos... Nesse... Cada momento... A gente vai estar atento... Aí a gente vai escolher... Epa... Essa sementinha fica aqui... Você fica aqui... Essa aqui... Você não vai... Não vou jogar não... Essa eu não vou plantar não... Isso aqui eu não quero lá na frente... Isso aqui não vai dar... O fruto que eu gosto... Isso aqui vai dar um trabalho... Depois lá na frente... Vou ter que... Arrancar... Vai ser... Vai ser de espinho... A gente vai escolher... E aí... Essa é a beleza da coisa, né... Quando a gente começa a ficar atento... Nas sementes... Né... Nos pensamentos... No que a gente está criando a cada momento... A gente vai... A gente vai... Colher ali depois... Se eu estou... Pulverizando... Né... Ali... Não sei nem como é que é o nome e palavra agora... Se eu estou... Disseminando... Essa semente... Eu vou... Espalhar... Né... Como... Como... As abelhinhas... Como os insetos... Como os passarinhos... Levam ali... Espalham o pólen... O próprio vento... Espalha... E vai cair em todo quanto é lugar... Vai levar para longe... E vai plantar lá... Se imagina... Imagina os seus sentimentos... Seus pensamentos... Como esse pólen... Né... Que vai no ar... O vento vai levar... Vai para onde? O que você quer... A ver plantado? É isso... Então... É... Essa reflexão... Se a gente lembrar... Cada dia... Mais um pouquinho... A gente não vai passar do nada... Para o tudo... Num dia... Não vai... Esquece... Não tem como... Porque realmente é cansativo... A gente nem ter essa habilidade... Mas é treinando... Não é? A gente treina... Vai treinando... Claro... É como qualquer coisa... É como falar o idioma... É como fazer uma tarefa... É como criar uma nova habilidade... Treinar... Desenhar qualquer negócio... Treinando... A gente faz mais... E faz melhor... Né... Então... Treinar... Estar atento... A esses pensamentos... A esses sentimentos... Que a gente pulveriza aí... Por aí... Plantando... Plantando... Nossa volta... Indiscriminadamente... Sabe nem onde vai parar... O mundo... É isso... O mundo que a gente vê... É isso... Está todo mundo criando o tempo todo aí... O que a gente vai criar para o nosso mundo? O que a gente quer ver plantado? Né? Então... É essa reflexão... Que é simples assim... Mas... Se a gente não treinar... A gente nunca vai achar que é simples assim... Mas é... Então... É o meu convite... Para hoje... Vamos... Estar atentos... Ao que a gente está plantando... Vamos estar atentos aos nossos sentimentos... As nossas ações também... A gente planta com ação... Sim... Sim... A gente planta com ação... Se eu cuido... Se eu cuido das minhas coisas... Se eu cuido de mim... Se eu cuido do meu corpo... É para mim... Não é só para o outro não... É para o mundo... Mas é para mim... É todo esse mundo... Eu estou no meu corpo... Meu corpo é meu mundo... A minha vida... O que eu estou plantando? Eu estou criando para mim... Né? Então... As minhas ações... O que eu faço aqui... Agora... O que eu vou fazer daqui a 10 minutos... Daqui a 5 minutos... Para mim... Para a minha vida... Para o meu ambiente... Para onde eu estou... Para a minha casa... Para a minha família... O que eu vou fazer? O que eu estou plantando? Essa reflexão... Entre em contato... Com o seu coração... Esse... É quem vai dizer... Aquilo que você vai sentir... E você vai dizer assim... Ah... Essa aqui... Essa semente aqui... Ó... Às vezes a gente tem dúvida de alguma coisa... Isso aqui é legal... Ah... Eu vou falar isso aqui... Ah... Eu vou fazer... Eu vou agir isso aqui com fulano... Com ciclano... Está na dúvida... Pausa... Respira... Sente... Primeira coisa que vier para você... Assim... Do seu coração... Traga para você... A sua verdade... Essa é a maior semente... A melhor semente... Aquela que vai dar... Os frutos mais... Maravilhosos... Mais suculentos... Mais deliciosos... As flores mais lindas... Mais delicadas... Mais perfumadas... As árvores mais frondosas... Tem mais sombra... Isso... A resposta está aqui no teu coração... Então a gente pode às vezes... Esquecer... Ok... Agiu... Fui lá... Tá... Sempre tem a oportunidade... A cada momento... De fazer outra... Faz de novo... Refaz... Ou faz diferente... Da próxima vez... Naquela... Eu já fui... Não sei... Já era... Ok... Tá bom... Bota outra... Vai lá... Faz outra... Da próxima oportunidade... Nessa sementinha aqui... Agora essa aqui vai ser... Ó... Boa... Gostei dessa... Entende? Mas vamos ficar atentos... Porque é a nossa vida... É a nossa vida... É essa plantação... Que a gente vê florescer todo dia... Cada dia... É fruto... Cada momento é fruto de uma coisa que a gente plantou antes... A gente já plantou... O que eu tenho agora... Aqui nesse momento... Eu plantei... A reação que o outro tem comigo... Que eu tenho com o outro... Que a minha vida... As pessoas... O meu entorno... Eu plantei... Ah... Mas eu não tô gostando de nada disso... Caramba... Tem aí... Ó... A vida é um terreno pronto... Já tá ali... É só jogar a semente... E aduba... E joga uma aguinha... Né... Pô... Vai regando... Cuida... Entende? Não tem... Não tem essa... Que não dá... Dá... Tá lá... Tempo todo... Totalmente disponível... Tá pronto... É só escolher... Escolha as melhores sementes... Pense em você... Cuide de você... Semente... De tudo... Do seu bem-estar... Do seu corpo... Da sua alma... Das suas relações... De tudo... Plante... Plante... Tudo o que você... Quiser... Ver... Na sua vida... E colha... Colha... E planta de novo... E mais... E mais... Simples... Assim... Torne simples... Faça ser simples assim... Esse é o meu convite... Essa reflexão... Deixo aqui... O meu convite... Para você... Curtir esse vídeo... Se você... Achou que pode se contribuir... Para mais alguém... Se você gostou... Compartilha... E vamos levar... Semente... De paz... De alegria... De amor... De boas reflexões... Adiante... É uma forma de plantar também... Um grande beijo... E até o próximo encontro... Tchau, tchau... Tchau, tchau...